Olá, gente boa de Deus. Bem-vindo à nossa mensagem de esperança e encorajamento do dia. Bom, o texto da nossa devocional de hoje, ele está no livro dos Salmos, no capítulo de número 118. Nós vamos ler o verso 28 e 29, tá bom? Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Bom, assim como o corpo necessita de exercícios físicos para se manter saudável, a nossa alma necessita da presença de Deus. Quando plantamos em nós um coração grato a Deus, nós estamos preparando o nosso coração para o derramar do Espírito Santo. Através do louvor e oração, nós recebemos de Deus o Seu Espírito Santo, que alimenta a nossa alma, sabe? Quem agradece fica mais leve e disposto também. Assim como quem pratica exercícios físicos, né? Aquele que não pratica qualquer atividade, ele tende a ficar indisposto e desanimado. Quem não tem um coração grato a Deus, ele sofre de um problema muito parecido com isso, de baixa autoestima, falta de perspectiva. Mas sempre há um momento para recomeçar. E Deus, Ele sempre estará disposto a isso. Ele é misericordioso e quer realizar o melhor em nós. Anime-se, meu irmão. Pratique exercícios, não apenas físico, mas do Espírito. Louve a Deus e tenha uma mente leve, sabe? E um coração disposto. Exercite a sua alma. Como você pode exercitar a sua alma? Traga a sua memória o quanto Deus já fez pela sua vida. Ao lembrar do que Ele já fez, nós nos enchemos de esperança e de gratidão. Você pode exercitar também usando a sua boca para louvar a Deus. Busque proferir palavras que bendigam, que exaltam o nome do Senhor. Ao louvá-Lo, o nosso coração se enche do Espírito Santo. É tremendo, é muito gostoso, sabe? Tudo o que fizer para Deus, meu irmão, faça de coração leve, sem esperar nada em troca. Deus, Ele se agrada daquele que o adora simplesmente por amor. Pense nisso e Deus abençoe você. Tchau.